E o Naldo se irrita aí com os memes da nova música que ele lançou. Não é a primeira vez que o Naldo enfrenta uma zoação generalizada na web e na sexta-feira, no dia 28, o funkeiro decidiu colocar um ponto final nas piadas e surgiu indignado por estar sendo motivo de chacota após performar uma de suas músicas no TVZ. Em seu próprio perfil, o Naldo enfrentou os haters. Abre aspas. É impossível, eu tô vendo essas páginas de influenciadores humoristas rindo do Taka Mosquito. Eu fiz o Taka? O que tem a ver? Isso faz parte da música. É um funk. Parece que eu fiz alguma coisa de errado. Fecha aspas. Comentou o Naldo. O cantor ainda se queixou do fato de não ser a primeira vez que isso acontece. Abre aspas. Deixo aqui registrada a minha indignação. Eu não quero xingar porque a minha vontade é explanar tudo que eu tenho entalado. Toda vez que eu vou lançar um bagulho, eu tenho essas palhaçadas. A galera fica nesse climinha de risadinha e eu vejo pessoas falando que amou. Fecha aspas. Comentou o Naldo. Agora eu vou deixar o vídeo aqui na sequência. Se liga só. Só que daqui eu não consigo entender o porquê que eu tô vendo em páginas influenciadores, sei lá, humoristas. A galera rindo porque... Porra, Taka Mosquito. Porque se eu fiz o Taka, 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 Taka... Então Taka... Taka, Taka, Taka... O que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Eu fazer... Isso faz parte da música, porra. É um funk. Parece que eu fiz alguma coisa de errado. Então, é... Deixo aqui registrado a minha indignação. É... Eu não quero xingar, sacou? Eu não quero xingar. Porque assim... A minha vontade é explanar tudo que eu tenho... É... Talado aqui. Todas as vezes que... Todas as vezes que eu vou lançar um bagulho... Nesse climinha de risadinha de... Ai, caralho. Eu não gostei. E eu vejo as pessoas falando que amou. Entendeu? E a música é isso, gente. Eu quis escrever isso. Taka, 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 Taka... Então Taka... Eu quis fazer isso, porra. Qual o problema? E tem gente que tá amando.